Por medo, a mulher de 41 anos prefere não mostrar o rosto. O que ela viveu nas mãos do estuprador não vai sair tão cedo da cabeça. Fique lembrando da hora. Sofre com isso. Sofre. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o rapaz caminhando em direção à casa da vítima. Ele para e olha por debaixo do portão. Em seguida, sobe no muro do terreno ao lado e pula para dentro do quintal da mulher. Minutos depois, ele sai correndo por onde veio e tira a camisa. O muro que o criminoso pulou foi este aqui, olha só. Tem cerca de dois metros de altura, não é tão alto assim. Ele veio até esta porta de lata, forçou a porta, olha só, deu chutes, conseguiu abrir sem muita dificuldade. Já caminhou direto para o quarto onde a vítima dormia com uma bebê de apenas dois anos. Eu vou entrar aqui, esta daqui é a sala, e o quarto já está logo aqui ao lado. Não tem portas, foi fácil para ele entrar. Ela dormia bem aqui nesta câmara por volta das 5 horas da manhã, junto com a bebezinha de apenas dois anos. Mesmo a neném chorando, ele não se importou. Colocou a menina no chão e acabou abusando, estuprando a vítima. E a senhora sempre dorme com a sua menina mais nova? É. O que ele fez? Ele colocou ela no chão? Colocou ela no chão, mandou ela na boca. Você teve medo dele fazer alguma coisa com ela? Aham. Qual que era o seu maior medo? Vai, dele estupar ela. No quarto ao lado, o filho de 16 anos dormia e não ouviu nada. Se seu filho tivesse acordado, o que podia ter acontecido? Ah, ele podia ter matado ele, né, que estava com a faca. Denise foi avisada pelo adolescente sobre o que tinha acontecido. Aí ele levantou, correu lá pra casa, me chamando. E eu vim pra ajudar, pra levar ela no médico, né, e não na delegacia. Como que ela estava? Ah, ela estava meio boba. Ela não ficou regalado oi, falava nada. Anestesiada? É, ficou meio bobada mesmo. Depois da união dos vizinhos para conseguir as imagens das câmeras de segurança e do apoio da polícia, o suspeito foi identificado e preso. Breno Hugo Luiz de Oliveira, de 26 anos, é vizinho da vítima. Já tem várias passagens por roubo, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Nesse vídeo feito pela polícia militar, ele confessa o estupro e diz que estava sob efeito de drogas. Nesse horário aí, estava meio dor de drogas, de pedra, de pedra, de pedra, de pedra. Mas acabou no fim que eu entrei na arena, eu moro lá e a porta na força lá e entrou lá dentro, estava sozinho. Estava com a criança, estava sozinho com a criança. Ele ainda conta que sabia que a mulher morava apenas com os filhos. Eu tinha visto que ela morava sozinha. A família vive nesta casa no Jardim Diamantino há pouco mais de 20 anos. É uma casa bem simples, tem quatro cômodos e há três meses todo mundo passou por uma perda muito significativa. O marido dela acabou falecendo aí, morreu vítima de um câncer. O Luciano acompanhou toda essa história bem de perto, né Luciano? Vocês que são vizinhos aqui, são vizinhos bem próximos, né? Todo mundo dá esse apoio. Ver todo esse sofrimento e agora passar por mais essa situação dói no coração de qualquer um, né? É uma coisa que ninguém espera, né? Até no dia do fato, a gente viu o movimento, a gente viu pensar que isso é um roubo. Ninguém imagina que um estupro, né? Com uma pessoa desse jeito. Com uma criancinha amamentando e ele fazer toda a covardia, jogar a criança no chão, a criança chorando e ele ter capacidade de fazer uma coisa dessa que ninguém espera. Depois do que aconteceu, a criança de dois anos não quer sair do colo da mãe e está mais quieta. O caso está sendo investigado pela delegacia da mulher. Para a delegada, Breno negou que tenha cometido o estupro. Ele foi reconhecido pela vítima e deve responder por estupro de vulnerável. Foi tipificada a conduta como estupro de vulnerável em relação aos problemas apresentados pela vítima, que inclusive seria aposentada em razão de várias questões, vários problemas, era usuário de vários medicamentos controlados. Então, assim, em razão dessa vulnerabilidade dela, dessa diminuta capacidade de oferecer resistência, pareceu que a tipificação mais correta seria essa em razão da impossibilidade que ela tinha de oferecer resistência para esse autor pela condição de saúde que ela apresenta. Diante de tanto sofrimento, de uma vida, de perdas, de violência, todos esperam que dessa vez, o homem que foi capaz de assuprar uma mulher ao lado dos filhos, passe um bom tempo atrás das grades. Espero que ele não saia da cadeia, né? Porque se ele sair, ele vai voltar. Eu me sinto insegura, né? Sem manter ele preso lá, né?